MÚSICA 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 Você viu ali de passagem o Abel Ferreira Vem o Estevão Estevão agora caído aqui pelo lado esquerdo Tenta o lance individual, bota na frente contra o Ferraresi Que vem no corpo dele Reclama com Rafael Claus Você vê aí, é dividida Rocha na frente para o Estevão Lateral da grande área Vai contra o Sabino Bola para o Estevão Domina, vai partir em velocidade Tenta arrancada com ela o Estevão Passa o pé em cima da bola Chega na lateral da grande área no meio de dois Se tomarem cartão hoje não jogam contra o Vitória No próximo fim de semana Tenta arrancada o Estevão, falta no Sabino Como é liso, olha para você ver Sabino acha que vai chegar antes dele Vem aqui o Palmeiras Estevão Toca a frente para o Flaco Lopes Sabino divide a sobra do Estevão Leva o Palmeiras, invade a grande área, vai contra o Patrick Ainda o Estevão, boa jogada Conseguiu passar, lindo lance Aí ele rola para trás e é Rafael de... No jogo, o Verdão nos minutos finais da primeira etapa Muito por causa desse moleque aí, ó Estevão Briga lá com o Sabino Vai ter um segundo round a essa briga O Estevão tentou meter um chapéu Sabino voltou ali na marcação Conseguiu cortar E o Estevão na sequência Cometeu a falta Se recuperando o atacante de Tricolor Nós vamos a uma rápida pausa e voltamos Estevão, antes de mais nada, boa tarde Este é um clássico de um time Praticamente todo reserva E um Palmeiras misto Com muitos titulares em campo Eu queria te ouvir sobre as dificuldades que vocês tiveram nesse primeiro tempo E claro que o torcedor quer saber da tua condição física Já pensando até na quarta-feira Tá bem, aguenta 90 minutos Boa tarde Boa tarde, melhor agradecer a Deus pelo meu retorno Passei um momento difícil Mas pude me recuperar Pude dar tempo de ajudar o time E agora escutar o que o professor vai falar no segundo tempo Para tentar melhorar o último passe ali Para a gente tentar finalizar e fazer o gol Aí, esse, o Estevão Chega aqui do lado direito Entrega para o Estevão Passou o Lázaro, pediu a devolução Estevão Tentou escapar do Patrick Para o Verdão Estevão Vai acelerar agora para cima do Arboleda Lá vai o garoto do Verdão Rolou por dentro Ela está viva A finalização do Zé Rafael Sobrou para o Estevão Olha o toque do Flaco Flaco Ele falou, não, desistiu Ele ia falar, mas oi Mas agora, com a desvantagem no placar São chamados Vem o Verdão Estevão Vai para dentro da grande área Rolou para o Flaco Aí fez o toque o Sabino Caiu de mau jeito Marcos Rocha Sai jogando com o Estevão Lucas Tenta a arrancada Estevão acabou cometendo a falta Não A equipe perdeu um pouco da intensidade Da marcação